Se inscreve nesse canal e dá like no vídeo, senão eu vou de noite na sua casa. Pro seu azar, a minha foice anula qualquer tipo de tinta. Agora se prepara, bebezinho, porque esse é o seu fim! Eu nunca mais vou ser abandonada por ninguém! Fica tranquilo, Bendy, eu tô chegando! O quê? Vai pra um lugar seguro, meu Lorde, eu cuido dela! Semi, não! Rápido, meu Lorde! Mas que droga, como se a situação não pudesse ficar pior! Agora sem o Semi pra me defender, eu vou ter bastante problemas com a demônia do nono andar! Fora essa garota rosa que vai ser uma grande complicação! Como se já não fosse suficiente ficar trinta anos preso em um estúdio abandonado! Acho que eu vou procurar o Boris! Ele sempre sabe o que fazer numa situação como essa! Beleza, Joey! Vamos ver o que você tem pra mostrar! Joey! Cadê você, amigo? Tô começando a estranhar esse lugar aqui, hein? Todo abandonado, teto caindo, portas quebradas e parede desfalcadas. Parece que o estúdio realmente foi a falência. Mas não custava chamar alguém pra consertar, né? Enfim, Joey! Cadê você? Mas o que é aquilo em cima da mesa? Semi, o que houve com você? Harry, você voltou. Não se preocupa, eu tiro daqui. Eu não lembro de muita coisa, Harry. Mas eu lembro dela me furando com essa arma e depois tudo ficou preto. Bom, fico feliz que você e o Joey resolveram aquela briga de ontem. Como assim ontem, Semi? A gente brigou há trinta anos atrás e eu voltei hoje porque ele me enviou uma carta. Do que você tá falando, Harry? Eu tenho certeza de que foi ontem. Não tem como esquecer. Você e o Joey gritaram tanto que o quarteirão inteiro ouviu. Olha, Semi. Fica aqui e descansa um pouco. Vou arranjar um jeito de tirar a gente daqui, tá bom? Boris! Cadê você, Boris? Eu preciso de você agora mais do que nunca! Ai meu Deus, essa garota de novo? Estranho. Por que que quando eu furei aquele cara, a tinta dele foi sugada? Mas com esse monstro aqui não tá funcionando. É a quinta vez que eu envio e não acontece nada. Tenho certeza que essa arma aqui é igual a outra. Talvez isso não funcione com todos eles. Sai de perto do meu Boris, garota maluca! Ora, ora. Se não temos o bebezinho de novo. Qual o problema dessa vez? Perder a sua babája não foi o suficiente? Não. Eu não preciso dele. Eu posso acabar com você sozinho. Eu tenho que ver o próximo vídeo. �